Oi todos, mais um mês aqui na Terra de Beth, mês número 8 se passou. Eu sei que eu bati o recorde dessa vez, que já é quase outubro, e agora que eu tô postando o vídeo sobre agosto, que foi o mês número 8, mas assim, eu acho que isso é um bom sinal, eu gosto de estar ocupada. Na verdade, tipo, eu tô com muita saudade de ter aulas. E olha que pra eu dizer isso, assim, tem que ser uma coisa do fundo do meu coração mesmo, porque isso é uma coisa que eu não gosto, é ter que sentar e assistir uma aula. Eu acho que eu sou inquieta demais pra isso, mas, gente, sinceramente, eu preciso, esse calendário aqui, dessas férias tão prolongadas no verão, é muito louco. E, enfim, começa já semana que vem, então, semana que vem não, começa amanhã, e eu tô empolgada, tô animada, acho que vai ser legal, e tô muito feliz por realmente poder estudar coisas que no Brasil, com o meu curso eu não teria acesso. Como eu já falei um trilhão de vezes, no Brasil eu curso rádio e TV, e aqui eu curso cinema. Então, eu tô estudando matérias que o meu curso não me daria possibilidade de estudar lá na UFRN. Então, animadíssima, muito feliz. Bom, vamos falar de agosto, então. Agosto foi mais um mês de verão aqui, as temperaturas estavam altas ainda. Eu falei pra vocês no vídeo do mês passado, que em julho, assim, eu quase pedi arrego com o calor, e, assim, agosto continuou. Eu acho que não nos padrões de julho, mas, assim, as temperaturas chegaram aos 30, se eu não me engano, e isso foi bastante pra mim. Na verdade, eu acho que eu tenho agora, depois dessa experiência com esse verão intenso daqui, eu acho que eu tenho todas as cores do mundo, todas as etnias na minha pele, porque, sério, eu saía, tipo, com uma blusinha de manga e voltava queimada. Aí, depois eu saía com uma de alcinha e voltava com outra marca. E depois com vestido e outra marca. Então, assim, eu tenho marcas pelo meu corpo todo. É só você dizer a etnia, a raça que eu tenho. Tem tudo aqui, do mais branco ao mais escuro, tudo. Bom, e eu tô feliz demais, porque agora chegou o outono, e, além das temperaturas amenizarem, eu acho que vai ser legal passar por essa experiência de outono pela primeira vez. Porque eu já tinha visto o verão europeu em 2008. Em 2010, eu passei metade do inverno e metade da primavera também na Europa. Foi quando eu fui pra Suíça por três meses. E o outono é a única estação que eu nunca vi. E justamente por eu vir de um lugar onde as nossas quatro estações são, tipo, verão, verão, verão e verão, eu tô super animada pra ver, assim, as folhas caindo. Já tá tudo ficando meio marronzinho, sabe? Alaranjado. Tem uma árvore aqui, eu vou tirar uma foto qualquer dia, que é linda. Nas folhas delas, dessa árvore, você vê a transição do verde pro laranja, assim, é muito fofo. E eu tô com boas expectativas pra essa estação. Acho que vai ser um tempo legal também pra ver o que eu ainda não vi de Londres. Porque durante o verão foi um pouco complicado. Eu continuei amando Londres, claro, mas, assim, muito turista. Muito, muito. Então, você queria pegar o metrô e, tipo, tava sempre cheio demais. E eu não gosto de multidão. Eu me irrito um pouco com muita gente. Afeta o meu humor. Então, foi um pouco difícil sair de casa em agosto e sempre encontrar muita gente em todos os lugares. Setembro também foi um pouco assim. Mas eu acho que agora, a partir de outubro, já não é mais verão, já não é mais alta a estação. Então, vai estar uma temperatura legal, numa média que eu gosto, 15 até 18 graus. Mas não vai estar tudo tão lotado. Então, vai ser legal. Vai ser muito bom. Bem, agosto também foi o mês do meu aniversário. Eu cheguei aqui com 22 anos e agora eu tenho 23. Olha só que mágica. Pois é, meu aniversário foi no dia 24 de agosto. E... Pra comemorar o meu aniversário, é claro que eu tinha que viajar. Eu sempre, assim, o melhor presente pra mim é sempre uma viagem. Eu acho que a última vez que eu comemorei o meu aniversário com alguma festa, alguma coisa assim. Foi, é... Acho que o meu aniversário é de 18 anos, assim. Faz um tempinho. De lá pra cá eu sempre saio pra jantar com a minha família e tal. Ou a gente dá uma escapada pra algum lugar pertinho da gente. O João Pessoa, ano passado, por exemplo. E esse ano eu tive o privilégio de finalmente conhecer mais dois países aqui dessa região que foram a Irlanda, República da Irlanda, e a Irlanda do Norte. Uma, assim, aulinha mais ou menos básica aqui. Na verdade, muita gente acha que a Irlanda, cuja capital é Dublin, é parte do Reino Unido. Mas, na verdade, não é. O Reino Unido é composto por Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Que a capital é Belfast. Então, as duas Irlandas, elas ficam numa ilha, na verdade, mas são países diferentes. Então, eu fui primeiro pra Belfast e pra Irlanda, na Irlanda do Norte. E depois eu fui pra Dublin, na República da Irlanda. Foi lindo, assim, o clima tava super legal. Em Dublin deu uma chuvidinha, uma chovi... Choveu um pouco. Eu não vou conseguir falar essa palavra corretamente, mas choveu um pouco. Em Dublin choveu um pouco, mas ainda assim não tirou o brilho da viagem. Principalmente porque eu tive a oportunidade de ver amigos que eu não via há oito anos. E foi muito legal esse reencontro. Eles moram lá desde esse tempo. O pai, né, da família é irlandês. E foi super legal estar com eles, né? Pois foi, assim, muito significativo, além de conhecer a cidade, poder rever esses meus amigos. E aí, depois de, tipo, esses dias maravilhosos, eu passei o dia do meu aniversário mesmo em Dublin. Com esses amigos, foi super legal. A gente andou de bicicleta no parque e tal, com o meu bolo. Enfim, foi muito massa. E o meu voo de volta pra Londres, ele tava marcado pra algo em torno das 22, 23 horas. E aí eu lembro que quando eu fui, né, passei pela área de segurança, aquela área que eles checam a sua bagagem de mão e tal. Eu não tinha nada pra despachar. Quando eu passei por aquela área, eu tava pensando, caramba, que legal, esse foi o 25º país que eu conheci. E eu nunca precisei, é... Tipo, eu nunca perdi um voo. Eu já tive uma situação uma vez na Alemanha. Mas, assim, foi uma coisa que meio que fugiu do controle. E aí eu acabei tendo que perder esse voo. Mas, assim, nunca por irresponsabilidade ou por, sei lá, chegar atrasada e tal. Então eu tava me achando a diva das viagens com esse fato, sabe? Aí, e assim, ultimamente... Eu escrevi sobre isso no blog, mas, ai, eu quero contar de novo, tá? Vou contar rapidinho. E, assim, ultimamente, acho que quanto mais você viaja, mais você... Tipo, vê que algumas coisas são besteira. Por exemplo, antes eu adorava ser a primeira pessoa a entrar no avião. Porque, tipo, eu não gosto de fila, não gosto de multidão, como eu já falei. Então, às vezes, eu ficava, tipo, meia hora, 40 minutos, na porta do portão de embarque, esperando os comissários chegarem pra checarem o cartão de embarque e deixarem você entrar pro avião. Então eu ficava lá, tipo, anos, porque eu queria ser a primeira. Mas, ultimamente, tipo, eu vi que isso é uma besteira, porque o meu assento vai tá lá de qualquer jeito. Então eu sempre deixo pra ser a última. Aí, tava lá, fiquei sentada até o último minuto, quando eu vi que só tinha, sei lá, mais uma pessoa pra entrar. Dei uma corridinha. E cheguei, apresentei o cartão que eu imprimi, na verdade, antes de sair de casa, porque eu já tinha feito o check-in online. E aí, eu ouço. Desculpa, você não vai poder embarcar. Gente, meu mundo caiu. Por que que eu não vou poder embarcar? E aí, eu descobri que essa, que seria a primeira vez viajando pela Ryanair, faltava uma informação pra mim, que, na verdade, tava no cartão de embarque, mas com toda a minha atenção, eu não vi. E a informação é que, mesmo que você faça o check-in online, você precisa ir no balcão da Ryanair pra fazer, tipo, a checagem do passaporte, pra eles verem que você é você, digamos assim. E eu não sabia disso. E, gente, sério, eu fiquei muito frustrada de terminar o dia do meu aniversário com um não, você não vai poder embarcar. E aí, a criatura me falou, olha, você faz o seguinte, você vai lá no balcão da Ryanair e você, pelo menos, tenta marcar logo pra o primeiro voo de amanhã, porque esse já vai sair, mas o primeiro de amanhã é por volta das seis e meia, você consegue pegar. Aí, olha, tá ótimo. Aí, ele só tem uma coisa, o balcão fecha em 15 minutos. E, gente, o aeroporto de Dublin é, assim, gigante. E vocês sabem que, tipo, nessas companhias aéreas low cost, essas mais baratas, o portão de embarque deles é sempre, tipo, lá depois de onde o vento faz a curva. E aí, tipo, pra eu chegar no portão, no guichê da Ryanair, eu levei nada menos do que 45 minutos, porque, tipo, já tava tudo fechando. E, pra mim, ir pra um portão de embarque, ir pra área onde eu tenho que ir pra pegar o avião, é muito fácil. Mas, assim, voltar, não tem sinalização, porque quem é que volta? Ninguém volta. E foi horrível. Eu rodei, eu rodei, assim, demais. E é claro que quando eu cheguei lá, já tava fechado. E aí, não ia conseguir pegar o próximo voo. E foi, nossa, uma confusão. Acabei voltando pra Belfast, porque como Belfast é dentro do Reino Unido, fica mais fácil eu usar meu cartão de crédito, usar meu celular e tal. Então, peguei um ônibus, voltei. E de lá, no dia seguinte, consegui finalmente pegar o meu voo pra casa. Acho que foram umas 18 horas, assim, nessa maratona, até eu conseguir chegar em casa. Mas cheguei, e quando eu cheguei, eu mais uma vez dei aquela respirada. Gente, eu amo esse lugar. Eu adoro viajar, mas eu adoro, assim, chegar em Londres e chegar na minha casa. Bom, agosto também foi o mês de estágio, né? Como eu falei pra vocês, eu tava estagiando em uma produtora de documentários. Foi super legal. Eu geralmente gosto mais de trabalhos práticos. Eu trabalhei por muito tempo como apresentadora de televisão, então eu tava sempre na frente da câmera. E nos meus últimos anos de trabalho em TV lá no Brasil, eu tava fazendo também edição das minhas próprias matérias como repórter. E de vez em quando eu fazia câmera também. Então, eu sempre gostei mais desse lado prático, mas foi muito legal trabalhar com produção pra pesquisa mesmo, em relação ao documentário, até porque essa é a área na qual eu pretendo seguir. Então, acho que vai ser... Essa experiência foi muito valiosa. E uma coisa, inclusive, que eu recomendo é que se você tiver a oportunidade, fizer um estágio e tal, você realmente não esqueça de pedir a sua carta de recomendação. Pra mim fez toda a diferença. Eu acho que vai fazer toda a diferença. E foi super legal ver as impressões da minha supervisora sobre o meu trabalho. Com certeza eu fiquei muito feliz. E, enfim, fica essa dica aí pra quem foi estagiar. Pena que durou pouco. Foram seis semanas. Ou sete. Enfim. E, assim, era só uma vez por semana. Na verdade, muitos estágios aqui, eles são com essa duração tão pouca. Eu tava acostumada no Brasil a estagiar todos os dias de sete a uma da tarde. Ou meio-dia. Enfim, eram seis horas de estágio. Então, de sete a uma da tarde. Então, tipo, foi meio que... Eu queria mais. Mas, ao mesmo tempo, como tinha esse espaço longo entre uma ida e outra, sempre que eu ia, tinha bastante coisa pra fazer. Então, eu não ficava à toa ou, sei lá, matando o tempo com qualquer outra coisa. Eu tava aquelas horas lá, eram geralmente sete horas por dia, realmente trabalhando. E aí, foi super legal. Eu fiquei muito feliz com essa oportunidade. E eu acho que vai contar, assim, tanto a experiência em si, quanto ter no meu currículo o nome de uma produtora daqui. Eu acho que isso faz toda a diferença. E eu me sinto super, super abençoada, assim, por essa oportunidade. Bom, vocês veem que eu estou num novo cenário. Esse é o meu terceiro apartamento aqui em Londres, meu terceiro quarto, não é verdade? E, caramba, realmente mudar pela terceira vez foi um saco. Ter que empacotar tudo. Eu falei um pouco sobre isso, sobre a desorganização da universidade, nesse aspecto, no vídeo passado. Mas esse é o quarto que eu tô gostando mais. A única coisa que eu percebi agora, que eu não gostei dele, é a iluminação. Eu acho que esse vídeo vai ficar um pouco escuro. Mas, enfim, tô amando, é bonitinho. Hoje, por exemplo, eu passei... Gente, seis horas de faxina. Eu gosto de fazer faxina. Não sempre, mas, assim, quando eu faço, eu faço com aquela paixão, sabe? E aí eu acabei flagrando... Porque antes de eu começar a gravar e tomar esse banho, meu cabelo tá até molhado, eu... Eu sempre faço, tipo, um testezinho, né? Pra ver como é que eu vou ajustar o foco, onde é que eu vou colocar a câmera, o enquadramento e tal, com a roupa que eu tô. E aí eu notei que, logo depois de eu fazer o teste, eu pensei que eu tinha desligado a câmera, mas, enfim, eu apertei de novo o botão de filmar e acabei flagrando esse momento mágico que, assim, sinceramente, as pistas de dança estão perdendo muito. Depois de fazer toda a minha faxina, eu percebi, eu lembrei que eu não tinha limpado embaixo do computador. E aí, ao som de Bruno Mars, porque, sim, eu faço faxina com música, hoje foram John Mayer, Ed Sheeran e Bruno Mars. E aí, eu percebi que eu não tinha limpado embaixo do computador e fui limpar. E, bom, nossas câmeras aqui do Big Brother, Ana Luisa, Big Sister, gravaram esse momento. E eu acho que isso revela um pouco também de por que eu demoro tanto pra faxinar, porque é tipo, uma dançadinha e uma limpadinha. Mas, enfim, eu não sei por que eu me exponho tanto, mas, tá, vai lá. Enfim, gente, agosto foi isso, então, agora eu tenho 23 anos, começar as aulas de novo, tô animada, em quarto novo, alojamento novo, e, realmente, assim, como é legal estar de novo com pessoas que falam inglês, tipo, claro que todo mundo que tava morando comigo, os brasileiros, eles também falavam inglês, mas, entre a gente, a gente só se comunicava em português. E agora eu tô morando com uma espanhola, uma norueguesa, uma brasileira e duas americanas, então, vai ser legal, eu acho, eu espero. E é isso, agosto foi maravilhoso, setembro também tá sendo, mas isso eu conto pra vocês no próximo vídeo. Ai, gente, tá, essa é a informação de setembro também, mas, tipo, caramba, meu blog passou das 100 mil visualizações, nossa, como assim, tipo, eu fiquei muito feliz, muito, 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 nunca esperava que ia, tipo, ter essa proporção, mas, muito obrigada, de verdade. E, duas vezes, semana passada, eu fui, tipo, eu tava uma vez na Primark, outra no aeroporto, e pessoas me reconheceram pelo blog, tipo, brasileiros que vieram estudar aqui também, e é claro que sempre, tipo, nessas duas vezes, eu tava com aquelas roupas maravilhosas, né, porque eu ando um luxo, vocês nem sabem, o bom daqui de Londres, é que ninguém repara na roupa de ninguém, porque, sério, me arrumar, se arrumar, definitivamente, não é o meu dom, me arrumar, não é o meu dom, tô com um probleminha de estruturas em português, tá, mas, assim, acho que isso é normal, quando eu voltar pro Brasil, eu resolvo isso. Então tá, gente, obrigada de novo, um beijo pra vocês, e a gente se vê aqui, no mês que vem, na Terra de Bete. e a gente se vê aqui, e a gente se vê aqui, oi...